Fala galera, bom dia pra nós, mostrar um pouco do projetinho do golzinho pra vocês, muita gente me cobra, quase não tem tempo de estar mostrando Estou mostrando pra vocês e compartilhar uma novidade aqui com vocês Pessoal, todo mundo já conhece o projetinho do golzinho em bola em Fosgate Esse carro é um sonho, né, de infância, né, montar um golzinho desse Muita gente fala que um projeto exclusivo aqui realmente é um exclusivo, né, de ponta cabeça Playerzinho de época, falantes em Fosgate, tweeters em Piner Os amplificadores deles, todos Rockford Fosgate Pra quem não conhece, a Rockford Fosgate é a marca que produzia uma linha chamada Punch Aí tinha a Rockford Fosgate Prime, a Punch e a Power Então todos os equipamentos desse carro, toda linha Power, tá Tudo, esse carro conta com 7 baterias, duas fontes 200, o alternador MacMain de 300, dois modos 2000, dois modos 800, um modos 400 pros tweeters Tocando tudo isso aqui, são 4T2 de 1000 RMS cada um Bora lá, continuar mostrando o projeto do gol pra vocês São 4 falantes de 1000 RMS, de 12 polegadas, só que é 1000 RMS, né, diferenciado, é um falante voltado pra frequência baixa Então é um falante bem parrudo, estrutura bem diferenciada Esse gol foi montado na Belvolts Loja 1 O projeto de madeiramento foi desenvolvido pelo Fabiano A gente tinha uma ideia, chegou lá e mudou tudo, deixou tudo muito mais top, a caixa ia ser de madeira Ele falou pra mim que tinha que ser de acrílico pra mostrar o falante Ele não erra, né galera, não adianta O projetinho do forro de porta, isso aqui era um sonho, né, meio forro de porta Sem emenda no curvinho, com o tweeter separado E aqui foi o jogo do Fabiano, hein, a diferença do degrauzinho pra dar o detalhe do meio forro Porta-modo eu mostrei pra vocês, mas não dei detalhe, né Porta-modo ele é escamado, o molde sobre o outro e as fontes embaixo Agora eu vou falar pra vocês da novidadezinha, né, que a gente vai aprontar aqui Galera, vamos lá, quando você fala assim, ó, vem uma novidadezinha envolvendo um projeto de carro de som Todo mundo já imagina que vendia, eu falo, não, esse projeto não é pra isso, esse projeto é um projeto pessoal meu Era um sonho, né, a gente gastou aí mais de 10 anos pra tá conseguindo reunir todos os equipamentos aqui São todos equipamentos da época de, no ano de 2005, 2006 O player, os amplificadores, os alfa-falantes, isso aqui é tudo coisa que não tem como nem se mensurar É preço, vai mais por valor, que é coisa antiga e só quem mexe com coisa antiga sabe o que que eu tô falando É, só pra vocês pegarem uma noção, o que que é a novidade, esses dois amplificadores aqui, ó Quando o carro tava lá na Belvox, que eu fui lá ver o carro Como é equipamento muito antigo, muito tempo parado, na hora que eu liguei o player O amplificador naquela posição lá estragou Deu UPA pra eu conseguir encontrar outro amplificador pra substituir Só que esses dois amplificadores são séries diferentes, né, são modelos diferentes, nunca tocaram iguais Galera, vamos lá, é a novidadezinha do Gol, esse parzinho de amplificador aqui Quando tava finalizando o projeto do Gol, o amplificador de trás do motorista Quando a gente ligou, ele pegou fogo, ele só fumasse Amplificador muito tempo parado, antigo E só quem trabalha e quem gosta de equipamento antigo sabe a dificuldade Que é você tá conseguindo encontrar esses amplificadores em bom estado Aí, hoje a gente vai tá fazendo a troca dos dois amplificadores O outro amplificador que eu consegui comprar pra colocar no lugar Ela era série diferente, uma era da plaquinha verde, outra da plaquinha vermelha, modelo diferente Não tocava igual o sub Dava muito trabalho, às vezes tocava na alta, na baixa não tocava A gente conseguiu dois do mesmo Pra tá colocando lá, pra ver se a gente consegue melhorar ainda mais o rendimento desse carro O carro que a gente faz no meio, a gente quase não anda Por falta de tempo mesmo, galera Agora mais hoje, se Deus quiser, ele vive